Bahia, estado com 417 municípios. A maior parte do seu território está localizada no chamado Polígono das Secas. E 242 cidades já decretaram situação de emergência por conta da estiagem. Em meio à pior seca dos últimos 47 anos, a identidade do povo sertanejo é celebrada pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia em um belo espetáculo cínico musical. O show Baião de Nós encerrou as atividades do evento Celebração das Culturas dos Sertões em Feira de Santana, cidade que nasceu do encontro de vaqueiros e viajantes e hoje é um dos principais entroncamentos de rodovias do Nordeste brasileiro. Me sinto muito feliz, muito honrado de estar aqui, assim, dentro da minha terra, cantando em Feira de Santana, que foi a cidade onde eu nasci, me criei, fiz meus amigos. A cidade que me inspira até hoje, como eu canto na minha música todos os caminhos levam a Feira de Santana. E a música que me deu grandes parceiros, como a de Mundo Caroso, Quando a estrela brilhar na cabeleira e o galope acordar na beira-mar. Então me sinto muito feliz de estar na porta do sertão. O cordel, causos, a religiosidade, a culinária e o sotaque do povo sertanejo foram alguns dos elementos identitários mesclados ao repertório musical executado por cantores e compositores regionais, acompanhados pela Orquestra Sinfônica da Bahia. Toda música aqui, ela canta verdades. As músicas do sertão, elas não falam tanto assim de amor quanto falam da seca, como vocês viram, a incelência para a terra que o sol matou. Você vê letras de músicas que falam das agruras do sertão, das tragédias históricas, que falam de canudos, falam de guerreiros, falam de vaqueiros, a realidade dos vaqueiros, a história dos vaqueiros. O vaqueiro que foi tombado como patrimônio cultural da Bahia, na Bahia, ano passado. Então, acho que a gente celebra isso. Histórias, paisagens e saberes revelados em canções emocionantes. É a celebração das culturas dos sertões. A justiça virou com fogo, com fogo, com fogo. E baixo do navio, com fogo, com fogo, com fogo. O rio Pagero vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar.